Deus seja louvado! Está entrando no ar mais o trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração que fica situada na Avenida Bel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai onde temos nosso trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30 estamos transmitidos ao vivo da cidade de Pindamonhangab, estado de São Paulo, no Brasil estamos transmitidos para 69 países, aumentou mais países, quase 70 países já começamos os irmãos, tivemos uma dificuldade de entrar no outro canal algumas dificuldades, por isso estamos no office, depois a gente está lançando para os irmãos hoje é um dia especial, que é a Santa Ceia do Senhor mas é uma Santa Ceia diferente, irmão, é uma Santa Ceia de poder, uma Santa Ceia de milagres a gente tem falado que a culto vai acontecer algo muito forte no dia de hoje por isso essa dificuldade, essa semana todinha, irmãos porque hoje seria a Santa Ceia máxima do ano 2017 que é a Santa Ceia do mês 7, né irmãos? então alguma coisa o Senhor vai fazer, vamos fazer em santo de oração pedir a palavra, fazer aquilo que o Senhor nos permitir, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai em nome de Jesus estamos aqui agradecendo por estar nessa oportunidade, nessa noite nesse momento, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está presente, Senhor abençoa nessa hora, nós temos que um milagre assim vai acontecer opera na vida, Senhor, desse vaso, desse irmão, dessa irmã que tem buscado, que tem pedido a Tua misericórdia, eis que entrou aqui nesta noite, eis que vai assistir sem essa transmissão, Senhor, trabalha nesse coração, nessa hora, fala, Senhor queremos ouvir a Tua voz, dar uma mensagem, nos orienta, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Jesus, Deus seja louvado amém? Mãos, como eu até falei pro nosso irmão que chegou primeiro, né, nosso irmão aqui, Fabiano como hoje é diferente hoje é uma Santa Ceia diferente de todas, porque tem algo forte nessa Santa Ceia, devido pra ver o impedimento que tivemos pra entrar hoje, quase nem entramos, nem no outro esse misericórdia, né irmãos? então, eu senti, mons, olha o que sobrou aqui, mons, quatro pedidos tinha outro, né, mons, tinha mais uma eu falei assim, como hoje é de milagre, a Santa Ceia é de milagre então vai ser, em vez de três mensagens da Bíblia aqui, quatro, não escolhi mensagem mas esqueça, as quatro vinha falar aí no nosso coração, amém? amém o som tá alto, pode abaixar um pouquinho, ou tá bom, mons? tá bom, né? pra não ficar muito alto também, né? então vamos lá, olha só primeiro de Coríntios 13, 13, olha só 13, 13? se hoje é, né, a Santa Ceia de milagre que quatro lembra milagre 13, 13? mas como 13, 13? se a turma fala faz a mão tem pessoa, sabia que tem pessoa, mons, em certo lugar no país, não sei de onde, aí que a pessoa não tem o número 13 da, da já ouviu falar? eles tiraram o número 13 porque a pessoa é é, como você fala mesmo? a pessoa tem medo a pessoa, aquilo vai trazer, atrair azar sabe o que você faz, meu irmão, minha irmã, com o número 13? sabe o que você faz com esse número? pega um e o três soma o que é que dá? uma quatro o quatro é o que? milagre o povo de Deus não tem essas coisas de superstições, não o povo de Deus, meu irmão né, não tá nessas coisas, mas tá em Cristo ó, primeiro Coríntios 13, 13 diz agora permanece esses três a fé, a esperança e o amor mas o maior desse é o amor olha só, não escolhi mensagem nenhuma, mons, né o amor é maior que todos de todos os mandamentos, mons adianta ter tudo dando salto, sapateando tendo todos os dons, né o povo da mão as pessoas para aí descandando o leão e ressuscitando morto fazendo de tudo se não tiver amor não adianta nada nada porque dom não salva ninguém né, irmão? então vamos lá vamos pro próximo aqui, ó o próximo João capítulo 9, versículo 31 ora nós sabemos que Deus não ouve a pecadores mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade a esse, ouve a mensagem do Senhor João capítulo 9, versículo 31 o Senhor não ouve, irmão Deus não ouve a pecadores a pessoa tá lá no pecado e permanecendo no pecado então se a pessoa não é conhecedora da palavra do Senhor se tem um propósito plano o Senhor vai lá e resgata essas vidas, né, mons? o Senhor, irmão quer que todos se salvem né, o sol nasceu para todos o Senhor quer que todos se salvem né, irmão mas nem todos querem aceitar o Senhor né, irmão nem todos então, irmão ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade o Senhor ouve e responde vamos para o próximo aqui, ó Salmos 97, verso 11 a luz semece para o justo e a alegria para os retos de coração Salmos 97, verso 11 a luz semece o Senhor ilumina o Senhor abençoa o Senhor dá direção o Senhor fala o Senhor orienta fala tão forte, irmão no coração, na mente da pessoa quando a pessoa está passando perigo o risco de vida o perigo o Senhor toca na pessoa não fazer não ir o Senhor barra acontece qualquer coisa o Senhor segura que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo o Senhor livra e guarda a nós e a nossa casa vamos para o quarto e o último que hoje é quarto porque hoje é um milagre vai ser grande Salmos 32, 11 alegrai-vos no Senhor regozijai-vos vós o justo cantai alegremente todos vós que sois restos de coração Salmos 32, 11 alegra-vos alega no Senhor você que confia que espera no Senhor você tem algo grande grandes coisas o Senhor nos fez portanto estamos alegres e coisas maiores estão vindo aí amém? Glória a Deus irmãos nós vamos aqui hoje é dia 14 de setembro de 2017 cadê o milagre? milagre o Senhor faz a cada momento irmãos agora para para meditar uma coisinha irmãos olha a data de hoje prestar atenção irmãos 14 de setembro de 2017 alguém ali irmão Fabiana é o outro que pega rapidinho né irmão 7 mais 7 é 14 dá duas vezes ó 14 de setembro de 2017 então dá 4x7 aqui 7 ó 7 mais 7 dá 14 vamos prestar atenção dá 1, 2, 3 vai dar 1, 2, 3 vai dar 4, 7 porque 7 é o 7 é Espírito de Deus 4 vezes mais o milagre vai ser tremendo nas nossas vidas irmãos ó glória a Deus tremendo irmãos no dia que hoje o Senhor está fazendo algo tremendo nas nossas vidas no nosso meio né irmãos hoje é sexta-feira de libertação e santa ceia do Senhor milagrosa amém né sem muito rodeio muita coisa vamos direto como nós atrasamos aqui vamos direto para os mistérios tá bom depois tem a santa ceia vamos lá primeiro grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres olha só irmãos vocês vão ver que as mensagens eu não escolho e podem ver os mistérios como bate se encaixa como se encaixa eu não escolho mesmo podem ver como se encaixa uma coisa com a outra para ver como o Senhor como é o Senhor é Deus puro no nosso meio irmãos grandes coisas o Senhor fez por nós depois estamos alegres é o primeiro mistério de hoje a alegria do Senhor é a nossa força irmão alegres no Senhor porque Ele fez e Ele faz Ele faz maravilha amém vamos para o 2 se pai é aquele que cria lembre-se que Deus nos adotou agora somos filhos de Deus amém repetindo se pai é aquele que cria lembre-se que Deus nos adotou agora somos filhos de Deus na realidade pai é aquele que cria aquele que cria que cuida que educa que está ao lado companheirismo em todo momento em todas as horas está ali pai é aquele que cria aquele que está criando aquele que é o pai o pai é o cuidador se pai é aquele que cria diz aqui lembre-se que Deus nos adotou agora nós somos filhos de Deus né amor agora vamos para o 3 nós somos herdeiro do rei dos reis portanto somos príncipes e princesas do Senhor repetindo nós somos herdeiros do rei dos reis portanto somos príncipes e princesas do Senhor porém você varão você varoa você é príncipe você é princesa do Senhor filhos do rei irmão príncipe e princesa na realidade nós somos literalmente nós somos sim irmãos nós somos herdeiros de algo lindo de um reinado maravilhoso glória a Deus nós temos valor nós somos especial para Deus nós somos um dos tais exclusivos separado diferente porque nós somos um povo brilhante um povo do Senhor amém vamos para o 4 olha o 4 as palavras aqui as palavras será talvez quem sabe acho são palavras de dúvida de incerteza olha só o tipo de palavra ó vou repetir aqui é o mistério 4 as palavras será talvez quem sabe acho são palavras de dúvida de incerteza essas palavras não dizem nada essas palavras dizem nada são palavras que a pessoa não sabe está sabendo de nada dúvida incerteza né uma pessoa está conversando com a pessoa será 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 não é resposta né talvez talvez é a mesma coisa quem sabe também a pessoa não está sabe né são palavras de dúvida de incerteza então não são respostas essas palavras são palavras fracas vamos para o 5 devemos ter fé porque a fé é a certeza daquilo que esperamos repetindo devemos ter fé porque a fé é a certeza daquilo que esperamos fé é a certeza daquilo que se espera fé é a certeza então tenha fé que você pode você consegue e você vai chegar lá em nome de Jesus glória a Deus vamos para o 6 a vocês casais lembre-se de como vocês eram felizes no passado está saindo aqui irmãos para casais repetindo a vocês casais lembre-se de como vocês eram felizes no passado devemos falar de casais a pessoa que está em parceria no momento está com alguém alguém solado casal homem e mulher lógico lembre-se de antes de antes da felicidade de outrora antigamente como era feliz como é aquela coisa toda e hoje lembre-se lembre-se daquele momento vamos recuperar aquele algo perdido vamos recuperar não deixa pequenas coisas vir apagando essa chama as pequenas coisinhas intrigas as coisas do dia a dia desse mundo dessa vida vir apagar a ligação entre vocês como era antes recupera isso dá tempo ainda vamos para o 7 não permita que as dificuldades e a falta de paz atual venha trazer discórdia entre vocês repetindo não permita que as dificuldades e a falta de paz atual venha trazer discórdia entre vocês isso aqui é para os casais para não permitir que certas coisas são as dificuldades que todos passam no dia a dia então a pessoa passa a falta de paz os dias a dias as inquietações as dificuldades venha trazer discórdia disse milícia intriga contenda bate boca um aborrece o outro magoa com o outro não permita isso essas pequenas coisas não venha até atingir essas pequenas coisas seja mais forte que isso vamos para o 8 tenha mais paciência lembre-se que é sempre que é sempre o mais forte que suporta o fraco repetindo tenha mais paciência lembre-se que é que é sempre o mais forte que suporta o fraco aquele que é mais forte ele suporta as fraquezas né as coisas do outro que no momento não está sabendo ser forte então quando vamos se diz quando um não quer dois não brigam não tem isso aí é só saber pôr o controle nisso só saber acalar silenciar no momento ver que o negócio não está para conversar silencia é a melhor coisa né vamos para o 9 lembre-se que guerreiro é valente lembre-se que o guerreiro é valente e sabe desviar de certas situações que gera discórdia repetindo lembre-se que o guerreiro é valente e ele sabe se desviar de certas situações que gera discórdia guerreiro que é guerreiro ele é valente valentia é suportar é tolerar é ser forte não deixar certas coisas entrar no seu ouvido na sua mente roubar a sua paz não fique firme roubar que nem a provocação de inimigo que sai por terra em nome do Senhor Jesus vamos para o 10 você homem veja a sua mulher como um vaso mais frágil repetindo aqui você homem veja a sua mulher como um vaso mais frágil ele é bíblico a mulher com um vaso mais frágil ela é mais delicada é mais sensível as mulheres geralmente mulher varoa feminina feminina mulher varoa né está falando nessa parte é mais delicada é mais sensível batalhadora já tem tanta coisa que faz além de trabalhar fora trabalha em casa tem que cuidar de filho tem que ter atenção de tudo é uma máquina mas tem mais aqui que é o 11 a mulher pode até ser um vaso mais frágil mas é uma guerreira com suas responsabilidades do dia a dia repetindo a mulher pode até ser um vaso mais frágil mas é uma guerreira com as suas responsabilidades do dia a dia pode ser aparentemente um vaso mais frágil mas é uma que é um vaso